Aqui é a escola Nabiha Abdala da Vila Regina, Itaquera, São Paulo, a escola que eu estudei. Ela é de dois andares. Agora eu não lembro qual andar que eu estudei, se é no andar de cima ou é o de baixo, mas aqui foi a escola que eu estudei, a escola Nabiha Abdala. Fica na Vila Regina, Itaquera, São Paulo. Eu entrava por ali, mas ali fechou. Agora é por ali que entra, na escola. Estou montando um pouquinho do meu bairro, aonde eu criei desde os sete anos.